A dinâmica da palestra. Bom, boa tarde. Tá dando pra ouvir aí, tranquilo? Não? Então, na verdade, assim, eu vim com uma ideia de dar uma palestra um pouco mais, um pouco diferente do que eu vou realmente fazer, mas aí eu vi o do pessoal, aí eu vi o do pessoal do Killer do Dato, eu resolvi fazer um pouco mais leve, assim, e aí, como a gente tem três horas, eu vou falar um pouco do live na primeira hora, e a gente vai fazer uma demonstração zinha de como a gente toca, e aí eu vou deixar pro pessoal fazer. Todo mundo tem o live, o live demo instalado aí, que trocou? Oi? A 8. A 8, é, e tem, é só, enquanto a gente tá explicando aqui, se você não tiver, instala aí que a gente... É, baixa a demo, tem licença de 30 dias, dá pra fazer outro e-mail e ficar pegando a licença de 30 dias. É, a gente comprou o programa, a gente comprou o programa, mas o do Lenin a gente tá usando demo atrás de demo, pra sempre, assim. É, bom. Bom, eu vou falar um pouco da interface, assim, eu vou tentar, a gente toca música eletrônica, eu vou tentar falar um pouco de outras funcionalidades do live também, mas acaba tendo que ser permeado um pouco por isso, porque é o que a gente trabalha. E, bom, essa é... o live, basicamente, ele tem duas interfaces, essa é a que a gente chama de interface de live, e essa é a interface de produção, interface de... Timeline, time, time, time... Timeline. É... Não que uma seja melhor que a outra, são só duas coisas diferentes. Aí, o live mesmo, da versão, acho que 6 em diante, começou a fazer esse esquema de A e B aqui, que aí com... Aí, com um crossfader ou no mouse mesmo, você consegue... É, deixa eu carregar alguma outra coisa aqui. É, você pode... Você consegue... Eu vou pegar outro BeatBoss mesmo. Assim, você pode simular uma... Você pode simular uma picape dentro do... Você pode simular uma picape dentro do live, mas não é essa a ideia, né? Tipo, não tem porquê que eu vou fazer isso. Simular uma picape no live é meio querer usar a arma errada pra matar o problema, entendeu? Aí, aqui, pra simular uma picape, a gente seleciona um ou mais tracks com A e B, com A e B. E aí, aqui, a gente tem esse crossover que ele vai balancear entre as duas tracks. Deixa eu só ver se eu tô com o som aqui, que a gente trocou na hora. Quatro. Tá? Tá saindo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Para não usar a placa, que a placa normalmente é o que a gente usa. Bom, vou aproveitar até falar um pouco do hardware aqui, como é que funciona. Basicamente, quem toca com Live usa um computador que a gente começou com Windows, depois passou para o Mac, depois passou para dois Macs, porque começou a somar coisas. Um computador, uma interface de áudio e controladores ou não. A interface de áudio, na verdade, para tocar com Live uma pessoa, eu considero mais importante do que o controlador. Porque sem a interface de áudio, você não vai conseguir ter escuta. Você não vai conseguir escutar uma coisa diferente do que está rolando na pista. E além disso, pelo menos no laptop que eu usava, que era com Windows, a placa de som era ruimzinha. Então, se fosse tocar até umas 100 pessoas, ela até dava conta. Mas se passasse disso e fosse para um lugar maior mesmo, para uma caixa um pouco mais forte, baixo arranhava horrores. Então, eu considero que para quem está querendo começar mesmo, as primeiras... Oi? Não, não. Estava muito maior. Mas aí quando eu conecto, ele baixa. Opa. É. Abriu o display? Abriu a coisa errada. Display. Eu vou usar essas coisas. Um pra cada aqui. É... Eu nem lembro o que eu uso. Não é? O problema é que eu não sei qual é a clock. A de lá é essa aqui. Não, não. É isso mesmo. A de lá é essa aqui. Qual que você tem que colocar? Qual que você tem que colocar? É... 768 ou... Tanto faz? Qual que você vai colocar? Qual que você vai colocar? É... 60? Não firmei, mas não... Está piscando. Ainda está... Ainda está... Não, mas não está piscando. Está bem melhor. É, está melhor. Está melhor. Não, melhorou. Melhorou. Fala... Fala perto do microfone. Beleza, beleza. Ah... Bom... Deixa eu maximizar aqui que quando eu for para o projetor eu entro em outra resolução. O que eu estava falando? Ah, da interface. Então, para quem está começando, acho que o primeiro investimento que realmente vale a pena assim é o da interface. E aí depois tem controladores. Controladores variam. Tem, meu... Dos mais baratos aos mais caros. A gente começou com uma BCD 2000, que era mais simplesinha, que é... É... Que emula... Emula dois picapes mesmo, assim. Ela tem uma... Ela tem até uns joguils, assim. Tinha um pessoal aí tocando com BCD também. Aí como a gente estava... Estava mais propenso ao live, a gente passou para uma BCF, que é uma que são... Basicamente elas são oito favors. Ela é tipo... Tipo isso aqui, ó. Tipo... Só... De levantar e subir só. E uns nobs, né? E... E aí a gente passou para essa. Mas... A gente viu... Tem gente que toca sem controladora. E faz live sem controladora. Ou... A gente viu... Recentemente mesmo o André Pasti. Que é um moleque de... Do Espírito Santo. Que, meu... A gente viu um moleque tocando, gostou pra caramba. E subiu e o moleque não usava controladora. Ele tocava direto no... Direto no laptop. É... É... Bom... Aí voltando. É... Usando uma placa de áudio como essa, ela tem... Você tem a opção de usar dois... 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 Dois saídas. Então eu poderia ligar em uma saída em um canal do mixer e outra saída em outro canal. E aí fica exatamente... Aí se eu usar um A e B assim, fica a emulação de... De um... De um... De um... De CDJ. De uma ajuda que os dois poderes dizem uma... Aí... Vamos ver se ela vai agora. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Então... É que eu... Eu coloquei as duas primeiras coisas que apareceram aqui, mas então... Se eu jogar o crossfader aqui pra esquerda. Eu botar no A, no que eu escolhi como sendo A aqui. O outro é o meu osso. Se eu usar a pré-escuta da interface, aí eu consigo ouvir o outro canal. Isso é o input. Você quer segurar o quê? Se eu quiser ouvir a outra, eu vou precisar de uma interface, porque as do computador mesmo não suportam isso de você ter a segunda escuta. Aí eu posso jogar para o outro lado e vou para a outra. Só que aí, assim, na verdade, os primeiros sets que eu configurei no live, que eu mexi no live, foram por aí e é bom começar por aí para você dar uma acostumada. Quem já mexeu com CDJ, ou com Tractor, Virtual DJ, esse tipo de software, é bom começar por esse tipo de arranjo, porque você já dá uma... Você começa a aprender coisas do live mais naturalmente mesmo, assim. Bom, agora eu venho para o de verdade. Não vale a pena, né, tipo, você usar para isso. É, você está matendo uma mosca com uma bazuca, na verdade. Assim, a gente usa oito canais no meu, mas uns doze no do Renan, sabe? Usar dois canais, não sei, para mim, pelo menos, não faz tanto sentido. Eu venho para os oito canais, então. Vamos para os oito canais. Dezoito? Não, para os oito. Vamos falar, vamos explicar o lance dos oito canais. Bom, aí aqui na interface do live, a gente tem dois tipos de faixa. A de áudio, que é para eu colocar pedaços, ou para eu usar microfone também. Se você tiver uma placa com entrada, com entrada de microfone ou de instrumento, você pode colocar, só configurar é facinho, todas as configurações aqui são bem tranquilas. Você escolhe a placa, escolhe o input, o output. Aqui o input está travado, porque como a gente não usa, a gente deixa travado, para diminuir a latência, para rodar mais suave. Aí, o que mais? Ah, é de áudio e de mídia. Se você der... Você pode colocar uma faixa de mídia. Mídia, basicamente, é o seguinte, é um monte de mensagem, é um monte de parâmetros, um monte de variável, que vai de 0 a 127, que você pode usar para o que você quiser. Você pode usar tanto para acertar um botãozinho, quanto para girar o knob e ele vai de 0 a 127. A gente usa uma dessa. É, a gente usa uma dessa. A gente configurou isso como controladora mídia. Tipo, as possibilidades são enormes, assim, ainda mais agora que o Ableton 8 tem uma função nova, que é o Max MSP, tem um monte de gente desenvolvendo aplicativos, para você usar no live, para emular controladoras mídia. Além disso, ainda tem VSTs também, que a galera pega... Ah, o cara que estava com a React Table aí, que deu palestra também, ele fez, ele joga para dentro... Não é igual a do cara de Barcelona, mas é... Ele joga para dentro do live, ele usa o software da React Table, que é de graça, que tem na internet, tem o blog lá, ensina a usar. Aí ele fez tudo, baixou os cubinhos, os desenhos dos cubinhos, fez e jogou para dentro do live. As possibilidades são infinitas mesmo, assim, tem muita gente que usa controle de UI, tá? Dá para usar o que quiser. Aí, tipo, depende, depende do que você vai querer fazer, depende do tipo de live que você vai querer fazer. E aí, só mostrar como é que entra... Dá, inclusive, para usar o teclado do computador mesmo, como mídia. Eu vou jogar um instrumento aqui, só para entender qual que é a ideia do mídia. Bom, ó, para começar aqui só, essa teclinha aqui, ó, ela deixa você... faz você poder usar o teclado como mídia. Aqui eu seleciono onde que vai ser a entrada. Se eu tiver um monte de mídia, depois a gente mostra no do Renan, que ele tem um monte de faixa mídia programada, que é porque ele usa as vitazes. Ele controla um monte de instrumentos. Aí você vai acertando por aqui. Aí, aqui, ó, se eu apertar as teclas aqui, a fileira do meio, aí do A até o L no teclado do computador, eu vejo que a mensagem mídia está sendo enviada. Só que não tem nada, porque não tem um instrumento para interpretar isso. Vou colocar alguma coisa aqui. Sei lá. Vou colocar um sintetizador aqui. É pronto. Agora eu carreguei... Aí, aqui, assim, agora eu tenho um instrumento que está interpretando. Só que os instrumentos do live, eles são até que bem simples. O legal é você baixar, começar a mexer aqui e começar a baixar pacote. A Ableton Live mesmo coloca um monte de coisa disponível na internet, um monte de pacote. Eles comemoraram 10 anos de aniversário e colocaram o meu. Uma porrada de pacote de graça que você podia baixar e testar, tanto de sintetizador como de bateria. Deixa eu abrir uma bateria aqui, só para ver aqui. A bateria funciona parecida aqui. Vou pegar essa backbeat aqui, que eu sempre uso de guia. Aí, a mesma coisa aqui. Se eu tiver um teclado... Ali, você não trouxe o teclado? Não, não trouxe. O Renan, por exemplo, usa um teclado. Em casa, a gente usa um grande para a produção, mas para tocar no live mesmo, você pode usar um teclado e aí você faz essas coisas aqui tipo no teclado mesmo. É MPD, né, maluco? Oi? Sim, sim, vou chegar lá. Bom, além disso, o sampler, explica um pouco do sampler. Isso aqui são só as ferramentas mais básicas que a gente tem por lá. Ah, só um pouquinho o efeito. E aí, além disso, o live é essa parte de baixo dele aqui, que eu posso sumir com ela. Eu posso sumir com ela aqui, mas ela funciona isso daqui como se eu estivesse encadeando essa parte aqui, como se eu estivesse encadeando efeitos como se fossem hardware mesmo. Aqui tem o instrumento que eu posso abrir, mudar ele, eu posso mudar, meu, cada barulhinho, se eu quiser aqui, é só clicar nessa setinha. Ele já abre, eu posso mudar o sample que eu estou usando para kick, para snare, ou coisa do tipo. E ele já tem aqui alguns efeitos que estão na... Esse aqui? Esse aqui está no 4. É, não mais, manda ver, eu não estou usando mais. E ele já tem alguns efeitos, mas se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar alguma... E é legal que o Ableton, ele tem, para quem trabalha com música, não necessariamente música eletrônica, ele tem alguns efeitos que simulam, tipo, amplificadores clássicos, e esse tipo de coisa. Então, lógico que você não vai ter o amplificador, mas você não pode gastar lá 6 mil dólares com um módulo gigante, você consegue achar, você fuz um pouco na internet, você acha o... o plugin para o Ableton. Só colocar um efeito aqui, para mostrar como é que é. O que esses não são que a gente usa? Aqui, pronto. Olha, por exemplo, tanto se ela está para a faixa em pé aqui, ou para o encadeamento aqui de efeitos, ela vai... ele vai abrir bonitinho. Deixa eu fechar a bateria aqui. Aqui eu botei um Otmos Phaser aqui, que na bateria não vai fazer muita diferença. Ah, achei. eu vou passar o set com os negócios para o seu computador e você abre aí. Oi? Eu passo o set com o Sampers para o seu computador e você abre aí. Ah, velho, mas eu acho melhor ligar mesmo, porque... para você mostrar, você manda bem mais... Eu acho que vai ser muito grande. Eu acho que vai ser muito grande. A gente está decidindo como que a gente vai fazer com um cabo de som para ligar dois computadores, mas vai dar tudo certo. Bom, eu coloquei um efeito que já dá outra pegada para a percursão aqui. Essa granuladinha que ela está dando aqui é do efeito. Efeito desligado, efeito ligado. Aí tem um monte de efeito. Assim, a ideia aqui eu só estou mostrando como é que a gente usa basicamente essas ferramentas iniciais e aí depois a gente vai para uma montagem de live mesmo. Que aí depois é muita coisa, é muita coisa que dá para fazer. Assim, o Dudu Killer já ensinou como é que faz um pouco de sidechain e tal, se quiser a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas isso é uma coisa que é mais legal, se começar a mexer e aí fuçando, vendo vídeo e tal e seguir pelo caminho, aprender o que mais vai ser útil para você. Mostrar o... Está saindo? Ah, beleza. O Derenan está saindo aqui, ele vai falar um pouco do Samper, que é outro instrumento do Live aqui. O Live tem instrumentos, na verdade, tem várias coisas que são assim. O Live chama Samper o mesmo instrumento deles para você recortar pedaços de sons e colocar. E ele é bem simples de usar. Acho que vou ligar aqui. Espera aí. É aqui mesmo? Aqui. Não, esse é o seu amigo. Ah, tá. O seu amigo. O meu amigo. O meu... O meu computador não aceita aquele cabo, aparentemente. Enfim, mas eu vou falar, abre o Samper aí. E agora? Por um acaso, ninguém tem um micro-DVI para VGI, não é, Sobrana? Aquele que o pessoal estava usando era... aquele que o pessoal estava usando era daqui? Aquele de ontem? Beleza, oi? É porque o meu é mini e o dele é micro. O meu lado é para você ver o negócio. O senhor é daquele ali? É? Não, o nosso dele. É, o nosso dele. É, o nosso do Upside. Cara, na verdade, um pouquinho só, ele mostrou o Samper. Vai falando de UR, quem... Não, o conector que o pessoal do Killer usou era daqui ou eles pulsem? Não, Então, beleza. Bom, eu vou falando da UR PAD, mesmo do início da montagem do set e aí a gente vê se chega um... se chega um... conector aqui para a gente. Eu vou começar nesse mesmo aqui, mostrando como é que funciona e aí depois eu passo para o nosso live que é um pouco mais... um pouco mais poluído de enxergar. Bom, basicamente assim, você baixa uma música, ela vai ter um BPM específico que assim, nos softwares tipo Tractor, Virtual DJ ou mesmo na picape, o que você vai fazer para casar essas duas coisas, assim, na música eletrônica funciona como... funciona com... funciona 4x4 o tempo, né? E assim, para você fazer uma mixagem boa, você vai ter que sincronizar os dois BPMs e de prefer... assim, casar a primeira das quatro batidas e de preferência a primeira das 16, que é um tipo de frase mesmo, assim, que aí flui melhor. Aí tem as técnicas de equalizador e tal, mas o básico é isso. No live, a grande vantagem do live é que você pode... você pode não, você vai ter que deixar tudo preparado. Então, você vai pegar a faixa e você vai mexer nela do jeito que você quiser. E é... tipo, você vai esticar a parte que você quiser e encolher a parte que você quiser. E a grande vantagem de usar o live para isso é que você tem a opção de dar repeat ou não, que é... por exemplo, se você colocar na CDJ uma música e começar a acelerar ela, ela vai começar a ficar mais aguda. Mesmo no Tractor, Virtual DJ, qualquer um desses softwares. O Tractor não faz isso, ele tem um algoritmo que... o Ableton não faz isso. Ele tem um algoritmo que picota a música mesmo e junta e... até um certo limite fica... principalmente o vocal, que é o que mais faz a diferença, fica praticamente imperceptível. se você quiser, você pode dar... é... da repeat na faixa, só você... aqui nessa parte... em... aqui nessa parte na faixa mesmo, aqui, essa parte de baixo tem duas opções, você usa ou... ou essa aqui que você enxerga a faixa ou essa que você enxerga os efeitos que você colocou na track, que aqui não tem nada no caso. Mas aqui, eu posso escolher entre beats que é o normal ou o que a gente normalmente usa, ou beats ou complex, e o repeat que vai fazer isso que o Tractor faz, se você quiser, que eu não vejo muito motivo. é... é... Ah, sim, sim, sim. Aqui, é que essa não está alertada, mas, basicamente assim, ele fez um arco automático aqui, é... e assim, ele faz uma leitura de BPM aqui da faixa, que é o que a faixa tem, e o que eu vou... não está saindo por quê? não está saindo por quê? rolou? não, é mini também, cara, igual o meu. não, mesmo que o meu. susto, mas valeu, velho. até as cinco, eu acho. é... é... Beleza. Ah, por causa do YB. bom, é... aqui, por exemplo, eu coloquei esse bitboys aí mesmo, mas é... só para ter uma ideia, a faixa mesmo, ela tem 111 BPM, se eu descolar o arco aqui, ela vai tocar do jeito que ela é. só que ele fez a leitura de automática aqui, eu posso aumentar esse BPM, e ele não dá repito, até um certo limite, aí começa a arranhar tudo, ou diminuir mesmo. Isso é muito bom, porque assim, até para produção, vocal geralmente, que a gente usa algumas coisas assim, de hip hop mesmo, geralmente o BPM é muito mais baixo, e tem algumas baterias, que eu gosto de colocar assim, que é de break beat, que é mais rápido. Então, você consegue distorcer, usar do jeito que você quer, até um certo limite, não dá para esculhambar também, e... e não dá esse repeat, não fica muito... não fica muito agudo, nem muito... nem muito grave. Muita gente usa o Ableton só para isso, só para pegar a faixa, jogar aqui, colocar no BPM que ele quer, e gravar o CD para discotecar, que é porque, se ele pizesse direto na... 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 na CDJ, ia acontecer isso, de ficar muito agudo, e muito grave. Sim, sim, sim. Agora eu vou explicar, como é que faz a... a live página aqui, mas eu vou pegar uma música eletrônica, que é mais fácil de... é mais fácil de enxergar, aqui, como é que funciona. É... Ah, você é mala, eu vou pegar uma nossa. Aqui, eu vou pegar uma faixa aqui, você colocou ela, ela vai carregar, vai analisar, vai ver quantos BPM. E assim, música eletrônica é bem mais fácil de... de warpar, porque você consegue enxergar, entre aspas, muito melhor, é... a definição de tempo, que é o kick, né, na música eletrônica, sempre. Ou quase sempre, né, tem uns look não. É... então assim, ó, carreguei, a música tá aqui, beleza. Só que não necessariamente, ela vai entrar, ela vai... ela vai tá boa de cara, assim, você vai ter... você provavelmente vai ter que mexer um pouco. O que eu encomendo fazer, botar o auto-arto do live pra funcionar, mas dar uma conferida. Então aqui, ó, aqui já tá errado, já começou cagando. Você pega a primeira batida aqui, só pra... Ah, porque tá 99 ainda. Aí a gente toca, tem volta de 130, 132. Você vem na primeira aqui, aí você escolhe, dá um up from here, ou... dá um up from here, ou... ou... o normal, ou o straight. O straight é melhor pra assim, tem alguns estilos de música, até de produção, que a música fica bem quadradinha, assim mesmo. Geralmente o pessoal que... até, assim, técnico mesmo dá pra enxergar muito melhor. Se você colocar o straight, ele é up bem melhor direto. O straight seria direto. Aí... Aí você vai conferindo se tá ok. Dá o fone que eu não tô ouvindo. E aí... 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 Aqui, ó... Ó, a primeira batida entrou em 9 aqui, ó. Certinho, casado. Eu só vou marcar pra caso eu mexa lá na frente, não... não bagunçar muito na música. É... Aparentemente no começo tá tudo casado. Eu vou jogar mais pra frente pra ver o que acontece. Aparentemente tá tudo certinho. Aí eu vou só... Vou jogar aqui pro final pra ver se descasou alguma coisa. Aí eu confiro o que é. Não, tá tudo certinho. Tá tudo batendo em cima. Então tá beleza. Aí, assim... O grande lance, assim, é que... O grande lance é o seguinte, que... É... Muita gente tem um certo preconceito com tocar com o computador e tal. Assim, Virtual DJ e Tractor, por mais que você possa usar quatro faixas, mais um monte de efeitinho ou decadência, mesmo dá pra você colocar, acho que, 12 faixinhas de lupzinhos pra mexer. Beleza, já é muito... É muito a frente já, é bem legal e tal. Só que são coisas diferentes. Aqui, você vai ter que fazer um trabalho antes. Pra cada hora que você gasta tocando no live, você vai gastar pelo menos umas três, assim, tipo, o atando. Isso depois que você pega a manha. No começo você vai apanhar um pouco, mas vale a pena porque na hora, você vai ter um monte de coisa disponível ali pra você, é... Só clicando, assim, ó. Só... Abre o nosso live aí. É, então... Aí a gente tem um... Por exemplo, ele vai abrir agora um live nosso, pronto, que dá um super trabalho. Tem esse trabalho de... Que é muito maior do que tocar com CD, que você tem que arpar as músicas e a gente não gosta de tocar a música inteira, não vai tocar a música inteira, já que a gente tá, tipo, tocando com o computador, com o live. Então, tem todo o trabalho de recortar todas as músicas, só os pedaços que a gente quer delas e arrumar elas no live, do jeito que as músicas que a gente quer tocar juntas fiquem perto uma das outras, porque daí a gente coloca uma bateria de uma música, um vocal de outra, e vai montando uma música na hora. abri. Oi? É grande? Tá abrindo? E tem esse trabalho que... Que é em casa, né? Que ninguém vê, que... Acho que você só dá play lá, não sabe que você tá com o computador, você não... É, tem gente que dá... Que realmente... Tem gente que faz. Tem gente que realmente dá play. Mas não é ideia, assim... Esse aqui é o nosso. Ih, meu, vai demorar, hein? Fala um pouco do sampler, como é que é a busca e tal, tipo, pra... Ah, mas sem mostrar, é fogo, né? Aí, outra coisa legal de tocar com os computadores é você fazer intervenção ao vivo, né? Você tocar alguma coisa na hora, as pessoas acham... É sempre muito legal, tipo, dar um... É, tipo, a gente tocou no dia do ACDC em São Paulo, e, meu, a gente tava tocando do nada, e uma galera saiu do show e foi pra festa, e foi pro Vegas. Tinha pessoal lá, depois que eu vim. E aí, tipo, a gente tava tocando e coloquei só o riffzinho do Thundershoek, tipo, não, a galera foi bonita, assim, sabe? Essa facilidade de fazer coisas na hora é que é interessante do live, assim. Se você deixar muito quadrado, perde a graça mesmo. Eu acho legal é que... Fora, não vai dar pra mostrar esse instrumento, mas o sample... Basicamente, você pega as coisas, você recorta, você joga lá e você assimila uma nota pra aquele pedaço de música, aí você pode, tipo, recortar e fazer... Aí, tipo, tá tocando alguma música que não tem nada a ver com o Daft Punk, e eu não tenho um Robloat Rock no meio, e, tipo, esse tipo de coisa é divertido, tem uns... que dá essa coisa meio de performance. É muito legal, tipo, se você ficar só atrás do computador sem ter nada de... nenhuma coisa de performance, aí fica parecendo muito que é um play só, tipo... É, uma coisa que, assim, o Felipe ano passado falou isso e... E, assim, é totalmente verdade, assim, é uma mensagem que eu tenho que passar. Você vê um cara tocando com um computador, que ele, meu, ele aperta, faz alguma coisa e vai pegar uma cerveja a tomar, ele pode estar fazendo qualquer coisa, mas não é live. Não dá pra fazer live desse jeito. Inclusive, tipo, tem até... Tipo, a cultura de fazer live mesmo em balada não tá tão expandida aqui, assim, no circuito que a gente toca tem bastante, mas não é, não tá tão expandida. Isso é um pouco de problema, porque chega aquele pessoal, assim, pra falar, meu, sei lá, toca... Tipo, meu, a gente faz um live de mais, sei lá, elétrico, umas coisas mais pop e tal. Aí chega um cara assim, meu... Oi? É, heavy, elétrico. Aí chegam os caras e chegam, tipo, ah, meu, tô com o sexto cento aí. Tipo, não, tá ligado? Tipo, não vou tocar... Tipo, não é nem questão de, tipo, falta de vontade de tocar o que o cara quer. É que é uma apresentação. Se eu quisesse tocar aquilo, ele vai ter que ter deixado preparado em casa, entendeu? Eu até posso fazer na hora, mas vai ficar ruim, não quero fazer ruim. Tipo, a gente tem uma apresentação preparada. A gente vai e apresenta. Tem uma certa flexibilidade, dependendo do que for, do mesmo do que a pessoa pedir, se tiver, se encaixar no nosso live, beleza. Mas não é tão simples assim, sabe? Não é, tipo, não é de um kickbox, é bem isso, sabe? Aí, o que mais? Vou falar. Ué? Ah, sim, então. Aí, o nosso que tá montado aqui, eu vou diminuir, porque na minha tela ele tá aparecendo, mas, senão, não vai aparecer aqui. A gente usa... A gente usa oito canais aqui. Assim, a gente usa oito canais. Aí, assim, na controladora que a gente usava, eram oito faders, a gente mapeou. Aliás, deixa eu até mostrar como é que mapeia um fader aqui, mapeia alguma coisa. Você ligou a controladora, ela foi reconhecida pelo live, tipo, se instalou o driver, alguma coisa que você precisar, aí é fácil, você dá um Command-N, ou Control-N, escolhe o que você quer, sei lá, vou botar nesse volume aqui, vou colocar um dos faders aqui que a gente não tá usando. Vou colocar nesse volume. Olha, tem que botar alguma coisa que eu não queria. Sei lá, isso aqui. Aí é só você girar, e você pode escolher aqui a opção, como que você vai usar, porque às vezes ele interpreta meio mal. E, além disso, uma coisa que é legal é que, por exemplo, você coloca um nome pro tempo, pro tempo da música, pro BPM da música, o Ableton vai interpretar que você quer mexer do zero ao 999, aí, tipo, você controla aqui de quanto a quanto você quer que vai, entendeu? Então, ele é muito flexível. Aqui, por exemplo, se você não quiser ir até o final, até o baixo. Ah, aqui, bem simples. É que a gente usa um compressor, mas muita gente, tipo, pra não estourar nos canais aqui, faz subir aqui até o zero só, por exemplo. Faz subir até o zero. Então, agora, quando eu mexer esse, esse favor que eu, que eu, esse knob que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, agora, se mesmo que eu coloque no máximo, essa aqui que tem um botão infinito, eu posso girar o quanto eu quiser, ele não vai passar ali do, do zero. É isso que eu tô falando, assim, não adianta eu ficar falando do jeito, do jeito que a gente faz, porque é melhor vocês irem fuçando e ver como é melhor. Mas a gente, a gente não, nem usa isso, porque a gente é um compressor no Master. E, eu acho que, que como é, como é um negócio novo, ainda não tem, digamos, um, um, um jeito certo, não existe um jeito certo de, de, de tocar com live. Você, você tem, você tem que ir lá e ir descobrindo, tipo, como, como é melhor pra você fazer certas coisas. e, o que eu acho muito legal é, em, em, em ver pessoas tocando e ficar olhando pra elas mexendo nas controladoras, tentando imaginar o que que, o que que tá controlando dentro do live, pra, sei lá, copiar depois. É, só mostrar aqui, é, rapidinho, alguma coisa de, tipo, na shape que a gente faz, alguma coisa. Ah, claro, desculpa. É, com o Habito 8, a parte mais divertida, com o Habito 8, veio também, assim, uma série de controladoras, que a primeira foi essa, foi a PC40, que são desenvolvidas pro Habito, e elas rodam justamente, usando, é, é, usando o Max MSP, Max MSP lá, que agora tá integrado no live. Então, assim, eu não preciso configurar essa controladora, ela, ela mapeia sozinha. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu faço que nem eu acabei de fazer ali, eu escolho o mapa mídia, escolho o que eu quero fazer, beleza. Mas eu não preciso mapear ela. Então, assim, ela tem, ela tem, putz, como é que eu faço agora? Bom, ela tem, deixa eu, vou botar. Aqui, ela tem essa parte aqui, que é pra soltar as tracks mesmo. Então, assim, onde tem uma luzinha laranja, é pra eu, tem uma track pra eu soltar. E aí, os faders embaixo, controlam mesmo. os faders embaixo, controlam o volume e tal. Sim, sim, a gente usa exatamente oito, mas na verdade, dá até pra usar mais. Porque se, aquele retângulo vermelho ali, é o que eu estou enxergando. se eu navegar aqui, eu podia navegar inclusive pra direita aqui, e ir pra outras coisas, eu posso colocar 16, 24, 60, quantas, quantas colinas eu quiser. E aí, tem o shift também, que vai de página a página aqui, e aí você pode navegar pelas páginas aqui também. E a beleza toda do negócio acontece aqui, ó. Se eu pegar um, pegar essa track, por exemplo, vou lá pra parte onde estão os efeitos. Todos os efeitos que a gente usa estão aqui. Aí, por exemplo, tem esse primeiro beat repeat, eu posso, essa parte aqui, vai navegar entre os efeitos. Então, eu posso escolher qual é o efeito, eu vou controlar, aí eu ligo e desligo ele, posso ligar e desligar, e aí eu controlo ele. E aí, isso aqui controla oito macros desse efeito aqui. E isso aí, não precisa mapear, a PC faz sozinha mesmo, assim. Aí, depois da PC que saiu por 400 dólares, aí veio a opção mais barata, veio o primeiro Launchpad, que é o menorzinho, e agora tem a PC 20, que é só essa parte da esquerda aqui. Mas, mas assim, a gente, a gente, zoou um pouco com a configuração básica dela aqui, e fez o mapeamento que a gente queria também. O que mais? Mais chup, tá? Vamos fazer um somzinho, então. Gente, alguém tem alguma dúvida? Muitas? Não? Porque a minha ideia é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho mais agora, só de como que a gente faz a mistura de faixa aqui, e tentar montar um live com vocês, assim, tentar cada um montar um live, aí fazer uma demonstraçãozinha, só. Só assim, como que a gente solta, como que a gente faz uma, um mashup básico aqui, sei lá, o mais simples? fazer um tipo de gramado. Acho que o mais legal, tipo, depois que aprender a arpar, e cortar todas as faixas, e tal, o mais legal do live, é que você tem que ter na cabeça que você não vai estar tocando uma música depois de outra, você tem que pensar que você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer um remix ao vivo, fazer, costurar, é, você não pode parar, se você estiver tocando muito parado, arruma mais coisa pra fazer, tá ligado? É não, é tipo isso que eu falei, se o cara ficar, se o cara ficar 5 minutos sem encostar em nada, ele não tá fazendo live, ele tá soltando o track, tudo bem, mas aí não é, não é tanto a ideia, tem tanta possibilidade aqui, assim, tipo, é por isso, inclusive, que acho que boa parte dos dois tocam, dos projetos de música eletrônica, mais ou menos o que a gente faz, tocam em duas, eu acho, porque, meu, é tanta coisa pra fazer, assim, você queria ter, tipo, quatro minutos pra fazer, pra mexer mais, sabe? Aí, mostra só um, um mashupzinho que a gente faz, aí, por exemplo, todo mundo tava na palestra do Killer, aqui, do Killer Andovense, ou não? Assim, eles estavam falando, por exemplo, quando você vai mexer, eu devia estar falando, quando você vai mexer, vai mixar duas coisas, que as duas tem kick, por exemplo, você pode fazer um set chain pra matar o kick, o kick da outra, esse é o tipo de coisa que eu deixo pra vocês pesquisarem, se quiser, porque tem jeitos mais simples, por exemplo, a gente mantém um filtro em cada faixa, por exemplo, ó, eu vou usar a faixa 7 e 8, ó, na faixa 7, tem um filtro aqui, que eu controlo a frequência que ele tá cortando aqui, vou controlar a frequência aqui, então tem esse filtro, aí tem beat repeat também, o que você quiser, e, geralmente, o que a gente faz é o seguinte, por exemplo, eu vou entrar com uma coisa que eu quero de vocal, que tá na faixa 8, eu boto um filtrinho lá na faixa 8, pra filtrar os kicks, pra não ter problema assim, por exemplo, tipo, meu, é onda sonora, se você colocar duas, elas vão, elas vão interferir uma na outra, pode ser construtiva, destrutiva, de repente, você pode colocar duas coisas, tem um kick super forte, achar que, meu, vou abalar, só que dá interferência destrutiva entre as duas, e uma mata, o kick mata o kick do outro, entendeu? Tipo, começa a, tipo, soa estranho, ouvido assim, soa baixo, parece que não tem kick a música, mostrar mais ou menos como que a gente faz aqui. faz um retorno aí, faz um retorno aí, é que o som tá muito ruim, mas tem uma, tem uma música do Guzzi tocando, e em cima tá tocando o, um vocal do Groove Armada, e, tipo, só que, só que não tá pronto, a gente tem que dar play na hora, nas duas coisas, a gente tem que fazer na hora, a gente tá tocando duas faixas, tem umas, tem uns mashups, as vezes que a gente toca quatro faixas, assim, com o mesmo tempo. Só mostrar uma outra ferramenta do live, que a gente usa bastante, assim, pra fazer live, que é o seguinte, assim, como o Grão falou, a gente não toca a faixa inteira, isso é uma coisa que, assim, super evidentemente, eu não vi muita gente, tanta gente usando, porque a galera prefere ir dando os plays mesmo, mas você pode setar as faixas, assim, por exemplo, a gente faz um edit, aqui, essa música aqui, por exemplo, pegar aquela do, o problema é que tem uns pedaços, que ficam muito pequenos, então, se fosse pra ficar dando play em cada pedaço, é, ia dar um pouco de problema. Ó, essa faixa é do, é um mix do Smashing Pumpkins, aqui, que a gente toca, meu, eu vou mostrar, mostrar como é que ela, o tamanho dela inteira, aqui, se eu soltar o arco, ó, ela tem quatro minutos e trinta e sete segundos, vem, quatro minutos e trinta e sete segundos, a gente faz uma live, tipo, é um minuto, minuto e meio da faixa, e tá ótimo, e aí a gente pegou pedaços da música, você quer, tipo, fazer pedaços da música, você não precisa entrar pra produção, recortar tudo bonitinho, exportar e depois jogar pro live, faz, no live, tipo, tem essa aqui que é de entrada, vou voltar pra, ela tem um looper aqui, ela vai até um looper aqui, que é só pra entrada, só pra fazer, aí, aí depois tem, aí, aí assim, ela entra aqui, você vê que a, a, o play de baixo, ele tá piscando, porque depois de um número de batidas, que tá, que tá sentado aqui, ó, depois de 15 batidas, ele vai passar pra música de baixo, aí por exemplo, isso daqui, ó, é um negócio maior pequenininho, ele vai passar por uma batida só, eu vou usar uma batida, e já passou pra de baixo, e você fala, tinha uma coisa que te ajuda a fazer esse, esse edit, assim, você não precisa, aqui por exemplo, a gente usa vários pedacinhos da música, e, de uma música gigante, a música no final fica com um minuto e pouco, um minuto e dez, uma coisa assim, aí ó, outro pedacinho e já passa pra próxima, e aí na, na APC, no caso, ela fica piscando, assim, também, esse piscando é o que vai entrar, e aí vai pro próximo follow action, aí assim, é, isso é ótimo, só que assim, só dá pra usar pra fazer edit, é, na mesma música, porque, porque, porque se não começa a quebrar muito, e também é matação, também, tipo, meu, é legal fazer as coisas ali, e poder errar, entendeu, tipo, aí que tá a beleza da coisa, é, o que mais? Sample, fala um pouco só do Sample, como é que você mexeu? É, 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 só a guitarra que a gente fez, que a gente mapeou, tipo, a gente tava na casa do Renan um dia lá, quando tava começando o projeto ainda, aí, meu, a gente tava lá jogando o Wii, né, o cara bom viciado, falou assim, meu, e se a gente pegar, e a gente tava na pilha de comprar o Mononi, que é um controlador, é, que é feito pros caras, tipo, numa garagem, e começou a crescer demais, assim, é animal o controlador, que é, que é simplesmente um quadrado com 64 botões, que você pode fazer o que você quiser, tem programa que roda sozinho, não é que passa pelo live, tipo, o negócio faz, meu, quase que toca sozinho, não, mentira, mas, por aí, e aí o meu negócio, cara, vamos botar a guitarra de guitarria, tentar botar a guitarra de guitarria, aí eu fui atrás, tal, aí eu fiz um programinha no, num software que chama ControleiMente, na verdade, eu tentei de vários jeitos, a gente usou de vários jeitos, a gente usou alguns que mandavam, um midi, alguns que, a gente usou no Windows, é, a gente usou no Windows, antes, mas era mais instável, eu acho, ControleiMente, então, aí eu achei esse programinha aqui, que assim, é um programa, a gente usa para ele para outra coisa, mas é um programa que, basicamente, o que ele faz é, sei lá, você comprou um controlezinho lá, para jogar no computador de Playstation, só que ao invés de triângulo, o controle está mandando bola, você vai nesse programa e ele mapeia, para isso que ele serve, a versão grátis dele tem, acho que permite, acho que 12 blocos de programação só, aí eu fiz o maiorzinho aqui, tipo, cada um desses blocos aqui, é um dos botões, assim, aí eu lembro de mostrar um pouco, como é que a gente faz, aí assim, além disso, aí, meu, aí agora que eu tinha a ferramenta, eu fui fazendo o que eu podia, a guitarra, a guitarra, ela solta, tem padrão, quatro notas, direto do, desculpa, cinco notas, a partir do dó, e nota seguida, então vai ser dó, sustenido, ré, sustenido, mi, só, aí assim, no controlador dominão, ele mantém o knob setado, com o pitch, que é um daqueles efeitinhos, lá do live, no efeito de mídia, que você joga, só que o pitch, no caso, é um efeito que você joga, antes do instrumento, aqui, não tem nenhuma faixa de mídia, e aí, e aí, o legal é que, assim, além disso, no programa lá, no start select, ali, ele escolhe, para não ficar muito limitado, cinco notas, no start select, ele escolhe entre, notas seguidas, uma escala maior, uma escala menor, pentatônica, e pentatônica menor, que é para ter um jogo de cintura, não ficar sempre a mesma coisa, aí, dependendo da música que a gente vai tocar, ele já sabe o tom, que uma das coisas que a gente usa para isso, como não está muito fácil de identificar, também, é o mix-adding kick, que os caras falaram, legal, deixa eu abrir ele aqui, eu não lembro agora, só se ele é pago ou de graça, mas, mas, se for de graça, se for pago, também, é baratinho, e não é difícil de achar, sabe, aí, o mix-adding kick, ele faz, ele faz, ele analisa as tracks, e, e já te dá a nota dela, e tal, beleza? Tadinha, o divertido da guitarra, também, é uma coisa de performance, que, que dá essa ligação com o público, que é, que é legal no live, no live, basicamente, o Bovo, ele, ele controla as faixas, e alguns efeitos, eu fico, controlando alguns efeitos, e fazendo só coisa, ao vivo, em cima das músicas, pra, pra, pra dar essa, essa ideia de, de, tipo, banda, não sei, é, na verdade, assim, eu até toquei aqui, ontem e tal, tipo, eu tocando sozinho ali, beleza, sai a música, mas não é um andog, tipo, o que a gente faz é outra coisa, tipo, a parte que o Renan faz, é, sei lá, é, isso de, de interação ao vivo, é o que realmente dá o tempero da coisa, eu vou soltar uma base aqui, pra, pra você dar uma brincada, eu to pensando assim, alguém tem alguma dúvida, porque daí a gente faz uma demonstraçãozinha, se vocês quiserem chegar mais perto, dar uma olhada, e aí a gente vai, eu vou ajudando vocês a montar um live mesmo, o arpa, pegar as mãos de uma página. Não, só queria saber se, se, esse, essa, essa programação, pra controlar, nesse programa, se vocês disponibilizam isso ou não. Na verdade, na verdade, é porque assim, o que a gente fez é muito específico, pro que a gente usa, tipo, se você mudar o, se você mudar o adaptador, você vai ter que fazer de novo, entendeu? Então assim, tipo, se alguém quiser o meu, inclusive a gente vai deixar o contato, se quiser que eu ensino, como é que faz, beleza, mas é que, nem adiantaria eu pegar isso daqui e passar, porque o controle faz diferença, e o adaptador faz diferença. Se eu tirar daqui, e colocar nessa entrada, ele já não funciona. Entendeu? É. Entendeu? É muito específico, você tem que, lá no programa, você tem que mapear, você vai mapeando, e aí o programa pisca, assim, qual que é a entrada que tá dando. Aí, aí você tem que ir um por um, assim, tipo, substituindo, até ensino como é que faz, mas é que, nem adianta pegar, eu nem sei como é que salva no, no controle remate. Nem sei. inclusive, se alguém quiser depois pegar o contato para ver como é que faz, tranquilo, sem crise. Bom, acho que fazer uma demonstraçãozinha, se alguém quiser, se vocês quiserem chegar mais perto aqui para ver como é que funciona, tal, acho que é melhor. Aí, a gente abre para mexer um pouco com o live, todo mundo. Beleza? Tchau. Tchau.